O melhor vai começar Peço licença para me apresentar como candidata há mais quatro anos à frente do governo do Rio Grande do Norte. Desta vez, com oportunidade única de governar ao lado do presidente do Norte. Pegamos o Estado falido, com um bilhão de reais só em salários atrasados. Nós pagamos tudo. Fizemos o nosso trabalho e o deles. Enfrentamos a pandemia com muita seriedade. Fortalecemos o SUS, chegamos a abrir 856 leitos Covid. Contratamos 5.500 profissionais de saúde. Garantimos agilidade e eficiência na distribuição de vacina e o povo está imunizado. Equipamos e melhoramos os hospitais regionais. Este ano, ainda entregaremos o Hospital da Mulher em Mossoró e a primeira policlínica em Caicó. Contratamos mais de 1.300 policiais militares. Abrimos novos concursos e garantimos promoções em todas as carreiras da segurança. Isso contribuiu para diminuir os índices de violência no Rio Grande do Norte. Na comparação com a gestão anterior, a queda é de 30% nos homicídios. Isso representa 2.300 vidas por pagas. Garantimos o pagamento integral do Piso Nacional dos Profissionais da Educação. Reformamos 39 escolas e fizemos manutenção em outras 300. Já começamos a construir 10 IRs, nosso IEF popular. Isso aqui não é promessa não, é trabalho sendo feito. Temos ainda muito por fazer. E quem depende de serviços públicos sabe disso. Mas a situação hoje é muito melhor que há quatro anos, quando policiais sem salários dependiam de doação de cesta básica para sobreviver. Fortalecemos os laços com empresários e trabalhadores, com diálogo permanente e segurança jurídica. Evitamos a fuga de empresas e retomamos a geração de empregos. Agora, ao lado do presidente Lula, vamos poder fazer muito mais. Se economizamos um bilhão para honrar salários, agora teremos um bilhão a mais para investir em escolas, estradas, saúde e educação. Junto com Lula e seu voto, o melhor vai começar. Fátima é líder disparada em todas as pesquisas e será reeleita governadora. 98 FM Datavero, 16 de agosto. Fátima tem 42,6%. Band Seta, 25 de agosto. Fátima, 42%. TV Globo InterTV, IPEC, 22 de agosto. Fátima, 46%. Nas três pesquisas, ela tem bem mais que o dobro do segundo colocado.